e lá vai ele e é dá para tirar o trocado mas não acabou fechou na cara ela tá com o prêmio segundo prêmio acho que assim muito obrigado a minha mãe meu pai tô muito feliz fala assim ó eles me dão tartaruga ninja eles me dão brinquedo esse prêmio então vai pra eles um beijo e aí 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 e aí